Veterano Hermera considera Sanana a nesse líder resistência no nosso comandante em serviço da Svaletil, também líder político Sira tem que colhe a suca de Ibon, a soro Sanana Guzmão. Veterano Sira município Hermera a toda declaração ne relaciona o líder partido político Balon, nebe colhe a ir a rede social, a característica que irá a Sanana Guzmão. Veterano Sira Moussa Teten, sanana líder Ida Nebe e a princípio Aten Brani, desde Ihailaran, nós não temos que organizar o fundo a base de apoio de nós. Então vamos lábamos de uso do mundo do mundo. ues para fazer do mundo ou dali 궁금amente. Depois vamos lágramos de ESO, E o líder político, embora seja democracia, mas o líder tem que ser. Também quando a gente valoriza, a gente tem que considerar a gente como líder carismático, porque a realidade tem que ser. O que é o líder político, a gente tem que ser. O que é o líder político, a gente tem que ser. A gente tem o que é o líder que é o líder da cesta, a gente tem o líder das cesta. A gente tem o líder que a gente tem que querer ser um líder de cesta. Quando há la cesta pela cesta, o líder político já participou sobre o líder político, o líder político já recebeu su tricks pela cesta. A gente vai ter a renovação de 80 anos para fazer o que é 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 o que é. Veteranos e Sirene consideram que o tempo é o que é o movimento. Tamba sanana é a mutua que o povo desde o Ouluc e o Olinoron. Clementino Maya, ZMN.